Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que eu aposto, mano, que tu não vai se arrepender, beleza? Galera, a gente tá chegando aos 22 mil poderásticos lindos, maravilhosos inscritos e a gente precisa da ajuda de vocês, principalmente se tu gostar do conteúdo do canal, que são mais de 1.400 vídeos. Eu tô aqui babando ovo pra mim mesmo, mas enfim, confere o canal aí que eu aposto que tu não vai se arrepender. E antes, deixa o like e comenta se tu tá ansioso com essa volta do Takeru, mano, do céu, Ragnarok, a gente vai reagir agora, que é o Shumatsu Novakiri, Takeru Unionsi. Mano, só vamos escutar, é 8 minutos, mano, 8 minutos, mas eu já tô super hypado, eu jurei, mano, esse dia, eu não sei se foi clickbait, mas o Takeru vazou uma entrevista que ele falou, mano, tá difícil, não sei o que, que parecia que ia desistir. E eu falei, caraca, mano, como assim o Takeru não desiste, mano? E aí ele me veio com esse soco na cara. Enfim, só vamos curtir, mano, vamos curtir, deixa o teu like, você vai lá, vamos lá, tela de react. Enfim, tamo aqui, Ragnarok, Shumatsu Novakiri, então, mano, só vem, família, deixa o like pra nós, valeu. Lembrando, lembrando, o primeiro link na descrição é o vídeo do Takeru, então vai lá, dá aquela moralzinha pra ele também, né? É, tem que ajudar os caras também, né? Valeu, bora lá. Escute minhas músicas no Spotify, link na descrição. Caraca, mano. Até ir pra trás aqui. Ó, Felícia. Ó, Felícia. Ó, Felícia. Ó, Felícia. Ó, Felícia. Caraca, mano. Caraca, mano Que top demais, gente Deixa muito like aí, mano Comenta já o que tá achando Mano, a voz da Felicia no início foi top Fico insano e louco Sua chance é zero Tá chino mais poderoso Nunca chegaram perto O topo dos topos Lugar é o que eu quero Deixa eu morte, eu tô pronto Destruidor é disco dos que te perfurou Realmente alguém digno Então não corra Parece que o Mione Despertou Eu só tenho um pedido Não morro O calor tá emanando Mione dor Caraca, mano Esse episódio foi foda pra carai Ah Mano do céu Caraca, mano Incrível, mano Nossa Senhora Adão O primeiro homem Existente da criação Fazendo justiça Com as minhas próprias mãos Sim Eu me rebelei Os teus só eu confrontei Injustiça não aceitei Por eva pequenos Todos os teus Uma fãs de sou eu É vez meu filho Eu toque minha música Loco Eu sempre meti o solo Todos saudão O grande Deus Pai do cosmos Caraca, mano Caraca, mano Essa luta foi incrível também, mano Comenta aí qual é a melhor luta Na opinião de vocês Vejam e contemplei o meu poder Meus filhos Seu pai irá lhes proteger Caraca, mano Olha isso, mano Caraca, mano Gente, tá incrível demais, mano Vai dar um anúncio agora Enquanto dá um anúncio Eu vou tirar aqui, ó Bonitamente, rapidão Deixa eu botar aqui Tela cheia Gente Incrível demais, mano O que vocês estão achando disso? Eu, sinceramente Tô achando incrível Já deu Comenta aqui, mano Comenta aqui Já se inscreve no canal Vamos pra parte 2 aqui, né Que já voltou Bora lá Bom, as águas Até os deuses temem o olhar de ameaça Não olho nos olhos, criatura fraca Comparada a mim os outros são piadas É que os deuses são perfeitos Não precisamos de ajuda Tudo que eu disser vira verdade absoluta Tinha uns 13 deuses no olho Calma o oceano Verás todo o meu poder Já que não posso me render Só me resta de vencer Hoje pelo meu sedente morrerá Tudo posso ser, nenhum ataque e acertão Meus golpes caem do céu como chuva Preventa o futuro Só sei de avançar Eu quebro sua espada Mais rápido do que pode prever Me tem campeão Eu não vou mais perder Caraca, moleque O momento foi quando a estrada dos humanos Tocou na profundez Mas no mais escuro o oceano Tempestade de ataque Que da hora, mano Caraca, moleque Esse episódio foi para o Magaray, mano Quando o humano ganhou Caraca, dois mil anos Os deuses decidem se vivemos a morrer E pra nós, humanos Hoje decretaram que será o nosso inteiro Seja seus, você então é orgulho Sou Deus do trovão Humanidade contra atacatão Foi o teatro Comparança, minha vontade De ser o mais forte Jumato Nova Caraca, moleque Takeru voltou com tudo, fio Cê é louco, papai Mano, incrível, gente Incrível Eu literalmente não tenho o que falar, mano Inclusive vai sair também Eu sou mal Jack Shumatsu no Valkyrie, mano Vai sair no canalzinho em breve, beleza? Mas enfim, gente Esse foi mais um De react Espero que vocês tenham gostado Eu achei incrível, mano Essa volta do Taquero Com um packzinho novo de música Incrível É só Delícia, mano Na moral, comenta o que tu achou Eu Mano O vadão Nossa, assim Essa última parte também Eu tô arrepiado, mano Aqui eu não vou focar na música Mas eu tô arrepiado, mano Na moral Enfim Espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu Então deixa muito like Se inscreve no canal Mano Já se inscreve E ativa o sininho Pra não perder os próximos react, né, mano Lembrando React às 11h30 sempre E de noite tem outro videozinho E talvez live, mano Às vezes três vezes por dia Três vídeos por dia, né Então deixa o like Valeu, falou E fui